as pessoas difíceis pessoas difíceis gente difícil assim como eu disse lidar o tema do nosso vídeo de hoje é pessoas difíceis pessoas de gênio sabe a pessoas temperamentais assim como eu mas está procurando melhorar está procurando resolver essa situação sendo transformado buscando uma transformação então o vídeo de hoje está pautado em provérbios capítulo 15 a partir do versículo 16 o capítulo 16 ok e o tema pessoas difíceis de se lidar ok então venha comigo assista os outros vídeos lá porque a introdução é só no primeiro versículo do capítulo assistir lá porque aqui é uma continuação não pode ter paradeiro aí já tô tendo não pode é continuação então o versículo falamos do versículo 15 agora 16 é melhor ter pouco com o temor do senhor temor do senhor que grandes riquezas onde há inquietação então é melhor você ter pouco ser pobre mas ser uma pessoa justa íntegra honesta ter apenas o o que comer durante aquele dia certo aí como diz lá daí 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 o pão nosso de cada dia ter você tem vai ter sempre Deus cuida de você você viúva você órfão Deus cuida de você pode ter certeza se tem pessoa essa classe de pessoas tem uma classe ou duas classes de pessoas que Deus não abandona nunca Deus não abandona ninguém mas essa é especial para Deus os órfãos e as viúvas falaremos sobre isso no próximo vídeo só sobre os órfãos e as viúvas então é melhor ter pouco é melhor ter pouco só o razoável só o necessário é melhor mas com Deus com necessidade com sinceridade com sinceridade com singeleza do que você ter muita coisa na geladeira muita coisa na mas é tudo roubado é tudo dinheiro de fraude é tudo dinheiro de de almoxerifado não é isso é tudo dinheiro de por trás é tudo dinheiro de que roubo na lotérica no banco no auxílio é tudo dinheiro que pega 10 celulares dentro de casa 5 televisões 5 full hd não sei o que das quantas e não tem quietação não tem honestidade não é bom versículo 17 é melhor um prato de verduras um prato simples na refeição onde há amor um prato um prato versículo 15 aqui olha o versículo 14 o coração o versículo 16 aqui nessa vai dizer é melhor ter pouco com o temor do um prato senhor do que grande riqueza com inquietações perturbações perturbações insônia angústia depressão suicídio não vale a pena cara não vale não vale não vale sai fora disso para com essa essa ganância essa estupidez essa tolice devolva cada um centavo que você roubou ou zera tudo zera tudo agora tire o que você se ganhou é um traficante uma certa vez aceitou jesus e ele mandou arrancar tudo arrancar tudo porque ele não queria mais nada nada uma certa vez uma autoridade uma autoridade um político também aceitou jesus e falou que não queria mais nada mas nada entregou tudo zerou tudo e dali pra frente já o outro não conseguiu entregar mas falou que dá para dar dali pra frente então pare com essa ser vergonhice versículo 17 é melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio é churrascaria é é comida fina para lá comer comida francesa é restaurante francês um prato de comida que um trocinho de nada 200 reais e o pobre não tem nem o que que comer ali há uma um ódio ali é um ódio ali a roubo ali a fraude ali a a a tudo que não presta mas na como prato do 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 justo no prato do piedoso tem verduras que é bom para caramba verduras legumes mas é isso é com amor é com piedade é com justiça é foi do suor do rosto dele então versículo 18 o homem de gênio o homem de gênio ruim provoca contendas é uma série uma sequência vem decaindo vem caindo você você percebe que vai de de mal para pior tiago 119 eu quero ler isso o tiago 119 o diz cadê o tiago tiago achei tiago tá aqui o tiago 119 diz assim e meus amados irmãos tenha isto em mente sejam todos pontos para ouvir tardio para falar e tardios para irar-se tardio breve prontos 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 para ouvir e tardio para para falar e tardio para irar-se não seja iracundo não se ir com facilidade estou falando para mim para mim Alex não se ir com facilidade ignora deixa para lá deixa para lá por mais que doa no coração por mais que do deixa para lá cara vai ser melhor vai ser melhor acalma o teu coração porque senão você nunca vai aprender a lição da vida você vai estar sempre apanhando da vida vai estar sempre triste angustiado aborrecido como nós falamos no vídeo anterior que é um o que esse é o complemento do anterior então o homem de gênio difícil gente difícil difícil gente ruim gente de temperamento explosivo gente de gente temperamental gente pavio curto gente brigou é brigando que é brigar por tudo que é brigar no trabalho na igreja dentro de casa que é brigar por qualquer coisa que é brigar no trânsito que é brigar sabe pavio curto como era Pedro Pedro aquele pavio curto que não não suportava nada não aguentava nada não aceitava nada para casa não levo resolvo tudo aqui na rua e não levo nada vou resolver aqui aqui na rua e saia na mão que ia sair na espada então o homem de gênio ruim um homem difícil homem pavio curto o homem tem um temperamental o provoca contenda contendas o tempo todo tempo todo cara deu braço a torcer pelo menos uma vez mulher mulher homem mulher dá o braço a torcer para que eu digo de rodar baiana o tempo todo fazer escândalo por causa de um troco porque por causa disso daquilo porque não deu cedo lugar porque é só dentro do ônibus dentro do metrô na van no do meu trabalho no no banco é uma barraqueira é uma barraqueira sem limites e muitas das vezes eu tô falando não é só crente não gente ainda também não é só ímpio não a gente crente também barraqueiro o tempo todo não abre mão não deixa para lá para com isso o mundo só vai ficando cada vez mais infernizado por causa de pessoas como eu que não deixa para lá não cede um milímetro não cede um segundo tudo tudo que é retrucar tudo que é discutir tudo se altera tudo tudo então o homem pronto ele precisa o homem a mulher precisa ser pronto para ouvir fazer um curso você já fez um curso para ouvir ouvir melhor ouvir bem ouvir mais não a você fez aquele para falar bem falar mais falar bonito oratória né discurso eu não sei o que não faça um curso para ouvir mais ouvir melhor ouvir atentamente seja tardio para falar e tardio para se irá deixa para lá não é qualquer coisinha que tira tua paz no vídeo anterior nós falamos sobre isso sobre paz e tranquilidade então assista lá então mas quem é paciente apazigua a discussão ou seja deixa para lá ignora ignora deixa para lá deixa para lá porque vai ser melhor vai ser melhor com eu tenho certeza 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 deixa para lá e irmãos sabe tanta bobagem a gente discute a gente briga por tanta bobagem tanta bobagem cala tua boca cala tua boca fala baixo fala baixo versículo 18 o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos o preguiçoso ele vê espinho ele vê caco de vidro ele vê prego ele vê ele vê é tudo de ruim tudo que vai prejudicá-lo no caminho dele o preguiçoso o preguiçoso é cercado de espinho ele não pode tocar a mão não tem espinho na parede o chão tá quente tá fazendo muito sol tá um calor de 40 graus não tá muito frio tá ventando a tem um leão lá fora a cobra vai me picar ou seja ele arruma desculpa para não fazer nada para não fazer nada o caminho do preguiçoso a vida dele caminho aqui é a vida é o dia a dia dele aqui é o caminho dele é cercado por todos os lados de coisas que vai prejudicá-lo aí eu vou pegar uma doença de pele aí o meu cabelo aí não sei o que acorda tarde não lava a louça não faz nada dentro de casa o preguiçoso que eu estou falando é a preguiçosa também tem mulher preguiçosa vai me desculpar tem mulheres preguiçosas mas preguiçosas não trabalha fora não faz nada dentro de casa não cuida das crianças não cuida do marido não cuida da casa não cuida de nada e que é uma casa bonita que é uma casa perfeita ela quer pagar empregada não tem dinheiro só o marido trabalha o marido ganha pouco ela quer pagar empregada para poder fazer fazer uma faxina cheia de ostentação que é vestido de 800 reais que é tamanco preguiçosa não sai para trabalhar ou pelo menos cuida da casa preguiçoso sai para trabalhar sai para fazer um dinheiro para ter o que comer dentro de casa você vai ficar dependendo de cesta básica dependendo de de bolsa família dependendo de 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 assistência social na igreja sai para para trabalhar vender bala vender queijo vender refrigerante vender eu já vendi de tudo nessa vida já vendi queijo na praia foi vendi pizza botinho na praia já foi e dá para arrumar dinheiro agora você fica aí falando que não dá que ganha pouco então vai estudar então pelo estudo então porque não faz uma coisa a já sei você que entrar para a política né pensa não não pensa assim não você não vai entrar porque a vida fácil porque lá tem facilidade de roubar não Deus vai te cobrar Deus vai cobrar pode ter certeza disso então caminho do preguiçoso é tudo difícil é tudo complicado é tudo ah ele bota uma dificuldade não faz aquilo ali ah mas não sei porque tem que fazer esse avião já trabalhou já 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 deu já deu pessoa assim é uma dificuldade mas ele bota em empecilho em tudo é tanto ela quanto ele bota uma dificuldade mas aquele que gosta de exposição não ele vai ele cai para dentro deu errado faz de novo ele pega vai lá compra faz e se acontece aí depois caramba tu fez tu conseguiu não só foi meter a mão mete mão para começar basta começar para começar basta começar então mete a mão naquele troço lá e sai dessa cadeira sair essa Netflix sai desse celular preguiçosa preguiçoso sai desse celular celular dá uma varridinha na casa olha na vida dos outros me desculpa mas tá aqui dentro da palavra de Deus e a palavra de Deus ok e se você não quiser aceitar beleza deixa quieto é só pular ok pula essa parte para que só mas melhora o teu barraco melhora o teu barraco melhora a sua vida melhor eu tô esculachado por exemplo eu tô eu tô eu tô animado com o carro eu tô esculachando o carro não dá um valor naquele cara dá um valor vai lá versículo dezenove versículo dezenove mais um versículo o caminho do versículo 20 a versículo 19 parte B mas a vereda do justo é uma estrada plana o do justo não aquele que cai para dentro faz e acontece vá meu irmão é plano ele vê tudo certinho tudo retinho não vê nenhuma dificuldade nenhuma ele vê tudo plano assim ele fala assim caramba você é mole cara vamos pegar e vou arrepiar isso daí aí pega aquela coisa dificílima para botar lá em cima cinco metros de pedras para carregar ele não isso daí é mole deixa eu me aquecer aí entende é a predisposição é a sua disposição que vai fazer ou não se você botar dificuldade senhora mas se você olhar plano você você eu tenho um sobrinho chamado Patrick cara que menino ótimo de trabalho que menino bom de trabalho cara quando ele olha para aquilo aqui assim não isso aí é fácil deixa comigo e de fato é eu olho assim meu Deus como é que eu vou fazer isso como é que vou fazer como é que vou colocar aí ele olha assim não deixa comigo aí você volta meio dia já acabou carregou entulho todo botou a pedra lá para cima botou tijolo lá para cima e papo é assim ok então até o próximo vídeo tudo de bom para você inscreva-se no canal deixa o seu like deixa o seu like e compartilhe com alguém não 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 desligue a clica no próximo vídeo